Eu queria que você falasse um pouco da sua luta, por favor, como é que você viu o seu oponente, agora como você espera para você conseguir, enfim, um cargo no UFC? Eu espero trabalhar no UFC, fichar no UFC, entendeu? Ser um novo trabalhador do UFC. E sobre a sua luta que você já fez? A luta foi boa, né? Foi boa mais para mim e para o meu público, entendeu? Para os meus fãs, entendeu? Já pegou mesmo a moda, entendeu? Mas o Salanduba gosta de bater, entendeu? Dá porrada, entendeu?